Em 2010, a CBF reconheceu os títulos da Taça Brasil do torneio Roberto Gomes Pedrosa, como conquista nacional. Podemos considerá-los como títulos do Campeonato Brasileiro? Letra A, Palmeira, Deca, Campeão Brasileiro. Letra B, podemos considerá-los como títulos nacionais? Brasileiro, não. Letra C, lógico que não. Uma coisa é coisa, outra coisa é coisa. E letra D, se o Fax foi protocolado, é lógico que vale. Letra C, lógico que não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meu querido. E isso? E isso? Vamos ver a resposta aí? Tem que ser essa. Vamos ver a resposta aí. Ah, não, não. O Neto dando cítulos pro Palmeiras. O Neto Palmeiras. Não vai pra puta equipar, viu? Brasileiro, meu irmão. Todo mundo amarelado aí. Você tem um novo personagem, o Neto Palmeiras. Isso aí. Neto Palmeiras é o novo personagem dele. Pô, a próxima pergunta que o Bolívar vai responder. O Neto agora é do Palmeiras. Ele nem sabe que time o Neto torna. Eu joguí no Palmeiras, meu irmão. Vigou no Curitiba, sabia disso? Você foi embora, foi trocado pelo Jacinir. Sobe até hoje por isso. Ah, o Jacinir não. Imba, Imba. Quem erra tá fora? E a direção tá fora. Quem erra tá fora? No ano de 2000, o Fluminense pulou a Série B, foi direto pra elite do campeonato brasileiro. Esse retorno pra Série A foi letra A justo. O Fluminense nunca deveria ter saído lá. B, não era o brasileiro criado pela CBF, foi um convite merecido. C, não é o maior tapetão da história porque ainda não falamos de 2013. O letra D tá tudo errado. A Série B, que ainda não foi paga. Quem que você escolhe pra responder isso aí? Neto Tonerês. Que quem mais errou... Quem mais errou aqui foi o Neto, não que errou. Eu não jogo mais. Eu não jogo mais. Tá bom, Vump. Vai, Vump. Ah, vou dar a letra C. O Vump já tá desanimado. Acertou. Acertou, meu Pinta. Pergou aí, meu irmão. Mostra pra eles aí. Começa aí, meu irmão. Qual foi o tapetão da 2013? Eu não tenho que falar a última. Pô, porque o Fluminense caiu o Everton, o guarda portuguesa lá. A portuguesa caiu no guarda do Fluminense. A lusa acabado com a lusa. O negócio dos... Que foi o tapetão pior do que... Ah, não, não, não. Mas pro lado da sempre... Pera aí, tá vendo? Eu achei que o de 2013 era outro. Sabe por quê? Ele começou a ver futebol em 2019. Não, achei que era outro. Vai. Porque ainda não falamos... A grana é uma... Próxima pergunta, aí você vai escolher, Vump, Peter. Quem vai responder? Ó, com quantos paus se faz na canoa? Letra A, onze. Letra B, vinte e dois. Letra C, depende da canoa. Ou letra D, nenhum. Minha canoa é de prático. Quem respondeu? O Bolívia. Bolívia? Eu ia responder uma coisa que ele já respondeu pra mim. Que ele falou que o dele é pequeno, né? Ele já falou. Já falou no meu programa aí. Olha só no mesmo. Já falou. Por isso que eu beijo tão bem. Mas enfim, com quantos paus faz uma canoa? Nenhum. A minha canoa é de prático, mesmo porque eu sou o rapaz que ajuda a natureza e o prático é reciclável, não é mesmo? Muito bom, meu irmão. Muito bom. Depende da canoa. Tá roubando. O Maravilha tá certo. Você tá fora, meu irmão. Porra.